Fala aí rapaziada, Marcelo Machado pra mais um vídeo aí pro canal Se você já é inscrito aí, muito obrigado E se você não é, clica ali ó, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Como eu falei já, toda terça e quinta, às 6 horas da tarde Tem vídeo novo no canal Então galera, tô aqui já em Tijuca, esquina V8 Garage E vamos lá, ó lá, bonitão, e aí? E aí? E aí? Bom dia Tranquilinho? Ah, hoje sim né fi? Então tá aqui a carrega da galera Ó meu capô aqui no Silvia do Roger Falei com o Roger ontem, ele falou Ficou assim, não sei, não me respondeu nada ainda sobre o capô, se vai querer ou não Qualquer coisa, se ele não quiser, eu acho que eu vou tacar a serra aqui mesmo, acho Não sei, dá dó né, capô zonicarbono Na mão do Roger só mais cabina Então, galera então eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui ó Eu peguei essas rodas 18, eu vou montar pra ver como é que vai ficar no carro Só pra ter uma noção, as rodas que eu uso são 17 Só que pra bater, bater essas rodas aqui não tem né, essas rodas aqui É muito show galera, essa roda aqui é top demais Mas qual que é a ideia? Eu peguei essas rodas aqui e eu falei lá com o Biratã Pra fazer uma borda nessa roda aqui, deixar um bordão gigante Daí vai ficar bonito também, mas vamos montar aqui pra ver como vai ficar E eu vou estar mostrando pra vocês aqui, beleza? E aí galera ó, ficou legal Claro que não vou deixar essa cor e essas rodas né Ficou bacana, mas ainda prefiro essas Mil vezes, mil vezes essas aqui né Essas rodas são muito doidas mesmo Mas ficou legal Claro, a gente tem que pintar essas rodas e tem que fazer os bordões gigantes né Pra ter graça, senão não tem graça Vamos comparar aqui o outro lado É, não tem comparação Esse lado aqui tá muito mais massa Emelie, olha esse lado aqui Não tem comparação né mano Essa roda aí mata a pau velho Só se a gente pintar aquelas lá e fazer uns bordão gigante Pra ver como é que fica né Vamos fazer a borda grande naquele, pintar ela e já vamos ver Sim, sim, vamos ver como é que fica né Pode ser uma roda que a gente pode usar de treino depois e tal Porque eu tô vendo uma roda aí Com o pessoal que daí vem A roda vem parecida com a minha Com uns bordão maior ainda Eu tô vendo na hora dezoito Então vou pegar duas com a tala Vai ser dezoito com a tala nove e meio Pra botar na frente Tem um bordão gigante já Igual da de trás mais ou menos Parecida do tamanho da borda Daí as outras traseiras Eu vou pegar com a tala onze e meio Daí vai ficar gigantesca Então galera assim ó Não ficou bacana mas né Não compara Mas a gente vai fazer um trabalho nessas rodas aí Daí vamos ver como vai ficar Talvez não vai ser as titulares né Que a gente vai usar titular Mas pode ser uma roda que de repente que eu posso fazer aqui Pegar as quatro e fazer um bordão gigante E usar as quatro pra fitar pneu atrás Não usar na frente Mas vamos ver Vou fazer o trabalho em duas com bordão Vamos botar pra ver como fica Aí a gente decide se faz bordão nas outras duas Agora vamos trabalhar né William Vamos Hã? Fazer o túnel Cortar Fechou, cortar? Mais um pouco Então vamos dali E aí? E aí? Nossa ansiedade aí Tô só observando Tem a galera ali fazendo os acabamentos aqui pra começar a fechar o túnel E aí? Então galera, tamo aqui trabalhando aqui ó Tem um artista ali fora William Tem Você viu lá? Meu Deus Artista Mirim Artista Mirim Aí galera aqui ó William fez a estrutura né? Oi Do túnel E agora vai começar a fazer o Fechamento Fechamento né? Já falou pra isso que vamos fazer uma Explica aí, explica aí, explica aí É, a gente resolveu fazer uma chapa parafusada aqui Pra ter acesso a manutenção do câmbio sem precisar tirar o câmbio É isso aí né? Porque galera assim ó, a manutenção que a gente fala é troca de óleo né? É, troca de óleo É Então a gente vai fazer uma Pra não ter que baixar o câmbio fora pra trocar o óleo A gente vai fazer um esqueminha aqui né William? É Pra trocar o óleo sem tirar o câmbio Sem tirar o câmbio É isso aí E o Gerson fica feliz E vai ficar muito feliz É isso aí ó Fez a estruturinha aqui ó galera ó Agora vai fazer o fechamento né William? É É isso aí Já já vamos ver os primeiros passos Então galera esse vídeo vai finalizar hoje aqui né? Hoje a gente tirou o dia pra vir aqui sabadão O William vai fazer a estrutura aqui E eu só vou embora William Quando tu fechar o túnel pelo menos Eu já vou fechar esse lado E o outro lá também E fazer a tampa também Vamos ver até onde vai dar hoje né? Não, vai dar sim Tá de boa, tá cedo ainda Mas é isso aí galera Show de bola Tá ficando muito top Vamos agarrar E fez o acabamento ali A estrutura A estrutura Pra fazer as linhas e tudo mais né William? É Pra saber onde vai ir Faz o acabamento da chapa Aham Fica bem legal Show de bola Então é isso galera Vou estar mostrando pra vocês aqui Vai fechar isso aqui tudo hoje E Na semana a gente continua também Galera Dei uma folguinha só Voltei aqui no carro Cadê o William? Onde é que tá o William aqui? Cadê o William? O William não tá aqui? Cadê o William? Cadê o William aqui? Não machucaram Não, não Olha lá Olha É um minuto das costas Tu já some Tem que dar uma escapada Meu Deus do céu O que tá fazendo aí William? Com uma tarrafa Pegou o que? Nada Então tu tem um Tu tem um cardume de túnel ali Pra fazer É o equilíbrio aí Então galera Sério meu irmão Eu fui ali e tal Voltei e o William não tava mais Tava lá Parece que passou um cardume mesmo Aqui no rio E eles foram atrás lá Mas não pegou nada Olha aqui ó Já tá fazendo o acabamento Aqui as peças pra fechar Daqui a pouco tá fechadinho Bonitinho aqui Né William? Daí tava mostrando ali a peça que já fez ali né Vai fazer pro outro lado também né Vai fazer pro outro lado também né Vai dar bem certinho Show de bola mano Vai ficar top skin hein mano Meu Deus Então acelera aí que a galera quer ver isso aqui pronto mano Eita Aí galera ó Tirando as medidas Vai fabricar essa peça assim agora? Vai Eu acho que vou ter que fazer em duas partes Essa parte que vem até aqui ó 42cm reto Aham Pra poder fazer essa corvinha aí bonitinha ó Fazer esse mesmo desenho que tá aí ó Entendi Putz William vai ficar top demais mano Sim Vai ficar um espaço bom aqui Pra vibração do câmbio Não tem perigo de pegar em nenhuma das paredes Aham Show mano É difícil aí e vamos mostrar pra galera Aí pesado ó Tomando forma já hein Tonelzão E aí William vai ou não vai? Claro que vai Oxi Oxi Vai que vai Baiana agora Oxi 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 Tem que ter um pouco de cada sotaque né É isso aí Galera que assiste a gente aí todo Brasil né fi Ah Eu só ainda não sei francês Você não sabe francês? Mas na França eu ainda não ouvi ninguém comentando da França Mas Portugal, Japão tem É Estados Unidos também Mas Portugal ainda entende o nosso Não é então O nosso jeito Que está ali Que está ali? É pesada, correria aí William, meu deus dá trabalho isso aqui hein, fabricar as peças mano dá muito trabalho galera. É muito detalhezinho daí o cara perde muito tempo não William. Cada peça desse aqui é vários minutos, horas e tudo mais né. Não é fácil não. Agora William tá montando o outro lado lá, igual esse lado aqui ó, depois vai fazer essa peça aqui pra fechar aquele buraquinho ali ó. Aí depois só fecha aqui, fecha lá, depois fecha lá no túnel, no corta-fogo. Tem que abrir um pouco mais aqui pra dar acesso de tirar o câmbio com a capacitação se precisar, pra depois não complicar o nosso amigo Gerson lá. É, o Gerson vai tá preocupado com a manutenção do carro né. Isso aí, tem que ser fácil né, tirar tudo fora, tô de bola. Mas tá ficando cara, tá ficando show velho. Puta que pariu William. Sério, cê manda muito velho. Mais ou menos. Mais ou menos né. Mas faz o que pode. É isso aí, mas o teu faz o que pode mata a pau velho. Cê tá doido. Galera, cansei de falar aqui ó, Instagram V8, garagem tá aqui embaixo. Quem quiser fazer um projetão de rua, de pista, de drift, de arrancado, que não interessa. Chama o homem aqui ó. Hã, como é que é? Precisou cortar, tamo aí. É isso aí. Chama o homem aqui que o homem é fera demais velho. Sino embaixo, cara, manda demais. Olha esse trabalho que tá fazendo meu carro meu. Cara, tô de cara aqui. Galera, tô babando. Vocês tem que ver ao vivo isso aqui. Eu quero que vocês tenham oportunidade um dia, não só vendo o vídeo, ver meu carro ao vivo. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes que o William tá fazendo no meu carro. Cara, é demais velho. Demais. o negócio é desumano. Mas é isso aí. Galera, aqui ó. O William tá fechando do outro lado. Tomando forma o tão sonhado túnel, hein William. Meu Deus, a gente tá aqui ó, mais ou menos uns dois vídeos, eu acho, pra chegar nesse ponto aqui, hein. Caramba, hein mano. Não é fácil não. Mas tá ficando bonito. Tá ficando top. Soalhozinho já aqui no lugar, galera. Túnel sendo feito. Depois tem que fechar lá na frente. Vai fechar os acabamentos aqui. Aqui, como a gente falou antes, vai ser uma tampa parafusada, pra fazer manutenção no câmbio. Aqui vai ser tudo fechado com solda. E é isso aí, velho. Nossa, tá ficando top, velho. Né, seu William? É. Opa, você tá aí, né? Tô aqui. Toma uma apagada aqui, ó. Vamos ver aqui. É, tá ligado lá? Cadê? Aí, ligou. Ih, caramba, ó. Se não sou eu, hein William. Meu Deus do céu, o homem tava trabalhando no Spur, fi. E tava saindo banho. E ficou melhor. Não, agora a gente vai ver a cagada, né. Aqui, velho. Que top, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver os amassos agora. Caralho, hein. E essa alavanca do câmbio vai ficar alta, hein, mano. Vai. E que câmbiozinhos tiosos é esse, hein. Fazer um câmbio nervoso, uma alavanca nervosa, hein. Não, se o forte lá vai fazer, fi. Aí, pesado, ó. Tomando forma aqui o túnel, ó. Meu Deus do céu. Mostra lá, William, pra gente. Então é isso, galera. Sim, então só vou dar uma repaginada do que a gente tem que terminar no carro aqui. É terminar o túnel, fazer o reforço do assoalho, fazer o suporte do câmbio, né, William? Frente tubular, reforço do assoalho, terminar ali o túnel, fazer o suporte do câmbio, que ele tá amarrado aqui, terminar o corta-fogo lá atrás, terminar de fechar o carro. Tem uns buracos aí, tem que fechar. Fazer mais uns detalhes lá na parte traseira tubular. Coletor, as flanges eu já trouxe. Agora tem que ir atrás dos canos de inox, né. Fazer o coletor, medir a posição da turbina, ver como é que a gente vai fazer no capô. Se eu corto aquele meu capô, ou fizemos um novo. Porque aquele capô é de carbono, hein, meu. Tudo vai depender do Jorge. É, mas é de mim também. Assim, se for pra vender ou vender, eu vou ver, ele tá meio assim, também, porque ele tem que gastar muito no carro. E o capô é uma coisa que ele já tem, não precisa, não é urgente. Ele tem que gastar com full-tech, turbina, coletor. Ah, o que mais? Bico, meu, ele tem uma infinidade de coisas pra fazer no carro ainda, antes de um capô. O capô não é o principal pra ele hoje. O capô é a última coisa, quando terminar o carro todo, ele pode pensar no capô. Então, se eu guardar o capô, quem sabe ele pega depois. Se eu não guardar o capô, eu vou cortar. E vou botar aqui, se a gente não fizer outro, vamos ver. Mas então é isso, galera, aqui, ó. Resumindo, foi isso aí que falta no carro aqui, no William. Como eu falei já pra vocês também, o carro saindo daqui vai lá pro Gerson, pra gente terminar de montar o V8 e a embreagem, tá? Tem que fazer a adaptação ainda do garfo, da embreagem e tudo mais. Terminando a parte do Gerson, o carro eu vou levar lá no box. Vou levar lá pro box. Levando lá no box o carro, o Antônio vai fazer toda a elétrica do carro nova. Ah, tem uma coisa antes, William. Tem que pintar o carro. Tem que pintar o carro ainda todo, né? E o carro não vai ser plotado, vamos pintar mesmo. Vamos pintar. E mais uma coisa que eu vou te falar. O laranja que a gente vai pintar, vamos pintar uma peça fluorescente pra ver como é que fica. Vamos ter pelo menos um paralama, assim, fluorescente pra ver, né? De repente, fazer o carro fluorescente mesmo, ou manter esse tom de laranja que tinha antes. De repente, a gente mantém esse aqui mesmo. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mostramos mais um pouco da evolução do carro. Tudo é muito trabalhoso, é muito complexo. Todas as peças que o William fabrica aqui, ele faz na mão e demora pra caramba. Não é fácil. É, não, na mão. Tem qualquer coisa que facilita, mas ainda não, como ainda não tem, nós se vira. Não, ele faz ali com martelo, com a linchadeira, faz tudo. Meu Deus, vocês estão vendo esse carro aqui, ó. Esse carro foi fabricado aqui, ó. V8 garagem, hein? Eu dou minha inveja pra galera do mundo todo, hein, tio? O que que achou, hein? Ah, inveja é boa, né? Porque o cara trabalha pra caramba e é reconhecido. Todo mundo comenta aí, fala que o William é fera. E o bicho é fera demais. Galera, fechou então. Espero que tenham gostado de hoje também. Mais uma etapa concluída. Se gostou, compartilha. Manda pra galera aí. Copia o linkzinho do vídeo aí. Manda nos grupos, a galera gosta de carro. E segue a gente. Ative o sininho pra não perder nada. E é nóis, tamo junto. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri